E eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo